Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Doterra Talks. Doterra Talks hoje está recebendo a nossa querida amiga gerente de treinamento, Catarina. Seja muito bem-vinda, Catarina. Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. É muito agradável, me sinto muito honrada de estar aqui nesse segundo episódio com vocês, fazendo parte desse Doterra Talks e poder colaborar, auxiliar as pessoas a entenderem um pouco melhor o que são os olhos essenciais. Exato. O intuito é esse. Como você pôde acompanhar no primeiro episódio, a gente falou sobre como a Doterra surgiu nos Estados Unidos e no Brasil. Então, hoje, vamos falar sobre o maior, se não a estrela da Doterra, que são os olhos essenciais. Como vocês podem ver aqui na mesa, a gente está repleto de óleos, de kits e produtos Doterra. E ninguém melhor para falar disso do que a Catarina. Então, Catarina, a nossa primeira pergunta, acho que a pergunta que todo mundo te faz e quando todo mundo conhece a Doterra faz, é o que são os olhos essenciais? Os olhos essenciais, eles são... A definição de olhos essenciais é que eles são compostos aromáticos voláteis. Nossa! O que é interessante, o que é importante, é que eles são 100% naturais. Eles são produzidos 100% pelas plantas. Em outras palavras, quem produz o óleo essencial que a gente tem aqui, Luiz, é a planta. E aqui a gente nada mais faz do que extrair o óleo essencial que está na planta e acomodá-lo em frasquinhos, para que a gente possa fazer proveito deles. E esses olhos essenciais, na natureza, eles são produzidos, como eu já falei, na planta, em determinadas partes da planta. Então, nós temos produção em algumas folhas, em algumas espécies nas folhas da planta, em outras espécies no caule, em outras na raiz, em outras na fruta ou na própria pétala de uma flor, por exemplo. E cada localização, cada local de produção de óleo essencial vai definir a função do óleo. Então, o óleo essencial que é produzido na folha, na planta, tem uma função. E o óleo essencial que é produzido na pétala, na planta, tem outra função. Nossa! Então, na pétala é para atrair polinizadores e na planta e no caule, basicamente, é para auxiliar a planta a combater qualquer tipo de praga que, porventura, há ataque. Então, você está dizendo que na mesma planta, na mesma espécie, a gente pode ter diferentes tipos de óleos essenciais? Não é bem isso, é quase isso, Luiz. Isso que nós temos é, numa mesma planta, nós temos um óleo... Vamos pegar uma planta cítrica? Claro. Uma laranja? Então, dependendo da espécie botânica da laranja, o que nós vamos ter é diferentes óleos essenciais da laranja, retirados de diferentes partes. Esses óleos, eles vão ser iguais entre si? Não! Apesar de serem óleos essenciais de laranja, eles não vão ser iguais entre si. Quimicamente dizendo, cada um vai ter uma composição um pouco diferente. Então, o óleo essencial que é extraído da flor, da laranjeira, vai ter uma composição um pouco diferente do óleo essencial que é extraído da casca. E por que isso? Já pela própria função que o óleo essencial desempenha na planta. Incrível. Assim, esse mecanismo de defesa e até atração para polinizadores que a planta tem, eu não sabia disso. E a Doterra vai lá e estuda os efeitos, os benefícios que cada óleo essencial traz para nós humanos, porque plantas são plantas e a gente é ser humano. Qual a relação nisso tudo? A relação base, eu acho que a base da pirâmide é que são componentes naturais. Todo componente natural é de facilidade para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, essa eu acho que é a questão primordial. E em algum momento, o ser humano começou a avaliar, a observar a natureza e viu que os óleos que as plantas produziam tinham efeitos, né? Tinham algumas capacidades, algumas condições químicas para proporcionar. E aí que começou o estudo de óleos essenciais e da aromoterapia como grande base, para ver para que um óleo essencial serve. E rapidamente se descobriu que um óleo essencial é um excelente aromatizante. Aromatizante no sentido de aromatizar bebidas. Então, se você quer aromatizar uma bebida, muitas bebidas que estão hoje no mercado são aromatizadas com óleos essenciais naturais. Olha, então o óleo essencial é a mesma coisa que o aroma natural que a gente vê nos ingredientes. Não é uma regra 100%, mas ela vale 95% sim. Então, a gente indiretamente acaba consumindo óleo essencial no nosso dia a dia sem saber. Com certeza. Uma concentração, né? Uma concentração bem pequenininha, é muito baixa. Por exemplo, produtos como Coca-Cola, na Coca-Cola, na fórmula coração central da Coca-Cola, tem óleo essencial. E óleos essenciais naturais. Então, todo mundo que toma Coca-Cola está ingerindo o óleo essencial. Nossa, incrível. E a gente está aqui com bastante óleos essenciais, né? Inclusive, o intro kit, que mudou a embalagem recentemente, vocês devem ter acompanhado. E eu queria, Catarina, que você, por favor, contasse pra gente desses três óleos que vêm aqui dentro do intro kit, que é o lavanda, o lemon e o peppermint. Ok, vamos lá. O intro kit, ele foi, assim, desenhado, ele foi concebido para ter esses três óleos por um determinado motivo. Porque a gente acredita, pra uma pessoa que está tendo contato, primeiramente, com os óleos essenciais, esses são os três óleos mais coringas que existem. Então, você tem o óleo de peppermint, que é um óleo que vai te deixar desperto, vai te deixar alerta, né? Você tem um óleo de lavanda, que a lavanda, ela te proporciona a sensação de tranquilidade, de relaxamento. E você tem um óleo essencial de limão, que ele te proporciona a sensação de bem-estar, de elevação de humor. Então, são os três óleos coringas que uma pessoa, pra se iniciar no mundo dos olhos, pra começar a conhecer os óleos essenciais, são os mais adequados para um principiante. É por isso que a gente montou esse kit introdutório exatamente com esses três óleos. É um kit perfeito, né? Uma combinação perfeita que a gente pode aplicar no dia a dia. Sim, uma combinação, exatamente. Você pode aplicar no dia a dia como você quiser. Catarina, você comentou que os óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis. Na hora que eu escutei, eu falei, tá bom. Mas agora, vai, o que é, né? Porque é um nome muito técnico na minha visão. Então, composto aromático, no fundo, é uma coisa simples, um nome que é muito mais complicado do que de fato é. O composto aromático volátil. O volátil significa que as plantas produzem uma substância que ela passa do estado líquido, que é o óleo essencial, pro gasoso de uma forma muito rápida. Isso a gente facilmente confere nos óleos essenciais quando você abre o frasco do óleo essencial. Quando você abre o frasco do óleo essencial, imediatamente você vai sentir aquele cheiro daquele óleo. Então, aquilo não é nada mais, nada menos do que o óleo volatilizando, ele transformando em vapor. E composto aromático, porque ele é composto por uma série de componentes aromáticos, ou seja, que dão cheiro ou sabor diferentes. Então, o óleo essencial, ele é um composto de uma série de componentes diferentes. Pode chegar a ter cada... um óleo pode chegar a ter 100 a 120 componentes diferentes. Uau! Que número alto, né? É, é um número bastante alto. É, muita complexidade pra um só frasquinho, né? É! Parece uma coisa tão simples, você vê que no fundo é bem, bem complexo. Exato! Aproveitando, né, que a gente tá falando de óleos essenciais, eu queria entender, eu acho que o público também que tá nos assistindo, o que é um aroma natural, né? Porque existem óleos essenciais e existem aromas naturais. Eu vejo aqui que a gente tem um orégano, um orégano, um tempero clássico da cozinha, ele tá aroma natural. Pra que que ele serve, né? Então, um óleo essencial, quando ele tem a classificação de aroma natural, isso quer dizer que você pode utilizar, no caso do orégano, para a culinária, pra cozinhar ou pra aromatizar bebidas. Claro que nós não vamos aromatizar nada com orégano em questão de bebidas, Mas, pra você fazer pratos, pra você cozinhar, existe uma série de óleos essenciais, aromas, né, que podem ser usados pra culinária. Você tem o coentro, você tem o orégano, você tem o alecrim, então você tem uma gama de óleos essenciais que foram extraídos de condimentos que são tradicionais na culinária do dia a dia. E eu posso usar nas minhas receitas, pra aromatizar uma água, por exemplo? Pode, você pode, todo e qualquer aroma natural, você pode usar para aromatizar uma água ou para cozinhar. Eu só recomendo um pouquinho de cautela quanto a quantidade de óleo essencial que você usa, principalmente para cozinhar. Nós temos facilmente o impulso de achar que uma gotinha, ah, é só uma gotinha, vou pôr umas três aqui pra dar uma saborizada na minha comida. Nós precisamos sempre lembrar que o óleo essencial, ele é muito concentrado e muito potente. Então, o que acontece? Uma gota, às vezes, é muito. No caso do orégano, não é nem uma gota que você pode colocar, porque você vai acabar dando só gosto de orégano pro seu alimento. Não vai ser um tempero. Então, no caso de orégano, você tem que pegar um palitinho de dente, só molhar no óleo e aí colocar na carne, passar na carne, pra dar o gosto de tão forte, de tão concentrado que ele é. De tão puro, né? De tão puro. Então, assim, eles são bárbaros pra cozinhar, tá? Eu só sempre gosto de ressaltar, só toma muito cuidado com a quantidade. Uma gota é muito, não ponha três, quatro. Agora, eu tô vendo que a gente tem aqui também, na nossa box, alguns óleos que são mix, né? Então, por exemplo, esse é Adaptive. Ele é um mix calmante. Mas como assim um mix? Então, nós temos entre os óleos essenciais, Luiz, alguns óleos que são aqueles que a gente chama puros. E puros em que sentido? É um único óleo. Então, é um óleo simples, acho que seria a denominação até mais correta. É somente óleo essencial de lavanda, ou somente óleo essencial de... É um óleo individual, né? É um óleo individual, só ele. E tem também, às vezes, o que a gente chama de mix, que é uma mistura, que é uma combinação de diferentes óleos essenciais individuais, projetados para atingir um determinado objetivo. Então, aqui, que nem você falou, assim, o mix calmante chamado Adaptive. É um óleo que foi projetado para dar sensação realmente de tranquilidade, de calma. E essa questão de mix, ela é uma questão muito comum quando você lida com emoções, com sensações. Então, inclusive, nós temos esse kit Emotional aqui, que é um kit composto por seis diferentes mix. São mix de óleos essenciais, cada um projetado para atingir um determinado propósito ligado às emoções, às sensações. Nossa, que interessante. Então, aqui, Luiz, se você me permitir, eu queria até fazer uma experiência com você. Que é o seguinte, eu vou pedir, o kit é composto por seis óleos. Seis emoções, né? É, não sou bem emoções, não sou bem emoções, mas são seis óleos distintos, mixes, né? E cada um tem uma função de auxiliar na gestão de alguma determinada emoção ou grupo de emoções. Perfeito. E eu queria ver aqui, qual que seria o que você está precisando. Hum... Entendeu? Então, eu vou pegar, abrir os frasquinhos aqui e pedir para você cheirar todos eles. Tá certo. O correto seria você passar na mão, tá? Fazer, assim, pingar na mão. Vamos lá. Pingar. Esfregar. E inalar. Tá. Porém, como são seis, vai ficar cheiro sobre cheiro, você vai acabar não conseguindo sentir. Tá. Mas esse seria o mais apropriado. Então, aqui, para a nossa brincadeira, eu vou pedir só para você cheirar pelo frasco. Tá bom. E me falar qual que você mais gosta. Tá, vamos lá. Então, esse aí que você está vendo é o piso. É o piso. Tá. Aqui é o forgive. Forgive, para perdoar. Isso, para perdoar. Não é? Tem dois desses? Tem dois. Motivate. Esse é o motivate, para motivar. Aí, o cheer. Cheer. Um raio de luz, né? Passion. Tô até com medo de tirar isso. Paixão. Nossa. E o console. Para dar conforto. Hum. Nossa. Todos são muito bons. Verdade. Mas qual é aquele que mais te agradou? No momento, o que mais me agradou é esse daqui. O laranjinha, que é o motivate. O motivate? Esse mesmo. Então, o que acontece, Luiz, é o seguinte. Nossa, é muito bom. As pessoas têm uma certa dificuldade em designar as emoções, né? Em nomear as emoções. Então, uma boa técnica é você pegar esses seis micas, esses seis óleos, pedir, que nem eu fiz contigo, para a pessoa, ela inalar, sentir o cheiro e definir qual que ela mais gostou naquele momento. A que ela mais gostou naquele momento é o óleo com o qual a gente segue. O que a gente recomenda para a pessoa, porque é ele que, pelo fato dela gostar daquele óleo, é o que mais tem, mais afinidade. E eu posso pingar na mão e sentir aromaticamente? Você pode pingar na mão. Posso passar na pele? Pode passar na pele. Ficar na boca para ficar durante o dia? Pode, para sentir o cheiro constantemente, né? E ter o efeito da motivação, no caso do motivate. Você pode colocar no difusor também. Difusor aqui, né? Acho que, não sei se a câmera está pegando, mas a gente está com o Volo, né? O Onix, que está aqui também, difundindo. Olha só, então eu estou precisando de motivação, né? Você está precisando de motivação. Agora, deixa eu só fazer uma outra perguntinha. Qual foi que você menos gostou? Que eu menos gostei, para o momento, acho que foi o PIS. O PIS. O PIS, não sei se a gente está aqui em um ritmo muito acelerado e talvez eu esteja rejeitando ele, mas se eu fosse ver o nome, eu escolheria o PIS, que eu estou precisando de passo. Então, aqui tem um fato curioso. Existe uma corrente da aromaterapia que diz que o óleo, no fundo, que você efetivamente está precisando, é aquele que não te agrada. Que você nega, né? Que você nega. Que jeito. Mas, uma das correntes da aromaterapia diz que você também não está preparado para lidar com aquela emoção ou para lidar com aquela situação. Por isso, você tem que usar um outro óleo que esteja te agradando no momento para preparar o caminho para aceitar o outro óleo. Tanto que, se você for fazer esse teste semana que vem, certamente o óleo que você vai escolher vai ser outro. Que é interessante. É de momento. É de momento, né? É de momento. E é muito de memória olfativa, ter mais afinidade. Às vezes, por exemplo, quando a gente fala do coentro, na hora que abre, a primeira fala, não, leva para lá. E a gente coloca no difusor. É, exatamente. Mas aí, a base já é uma outra porque aí é a memória olfativa, né? Que aí que vai para a área do cérebro que vai das lembranças e das memórias e aí te remete a uma situação que te agrada ou não te agrada. É que nem aquela situação quando você passa no local e sente aquele cheiro de canela e você teve uma avó que na sua infância fazia muito bolo de canela. Então, na hora você lembra dela. Na hora você volta aquela sensação, aquela coisa gostosa que minha avó fazia. Então, aí é... Então, acho que em algum momento da minha vida eu comi uma comida com muito coentro. E fiquei com trauma. E não gostou. Para sempre, né? Nenhum palitinho. Acho que meio palitinho de dente baladinho. Está ótimo. Se puderam colocar também, né? A gente usa orégano que não tem erro. Exatamente. Ah, Caterina. Mas que ótimo. Muito obrigado por essa explicação sobre o que são óleos essenciais, aromas naturais, os mixes, né? Porque a gente tem muita dúvida. Agora a gente sabe que os mixes são formulados especialmente para determinada emoção, no caso do emotion, determinada ocasião, né? Sim, tem determinada finalidade, tem um determinado propósito por trás. Isso é um facilitador. Sim, exatamente. E assim você consegue otimizar também os efeitos de óleos individuais. É um efeito sinérgico. Sim. Entendeu? Então, o mix é uma coisa bastante interessante, bastante efetiva. Com certeza. Muito obrigado, Caterina, mais uma vez. Imagina, não. Por isso. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso. Para você que está ficando por aí, a gente agradece também por nos acompanhar. E fiquem ligados que no próximo Noterra Talks tem mais novidade por aí. Até mais. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal.